Nas minhas aulas eu procuro passar a ideia de que o pandeiro é uma bateria de bolsa. Com o pandeiro você pode tocar a qualquer ritmo que você queira tocar. Você pode sintetizar as ideias que estão na sua cabeça, né? Tanto as que já existem, como as que você queira criar. Aqui no Brasil o pandeiro está muito associado à cultura do samba e outras culturas regionais. Mas o que ainda nem todos sabem é que o pandeiro nos permite, é um instrumento completo para a gente tocar muito mais que apenas o samba. Dá para tocar o que você quiser tocar. É uma lição dada pelo Marco Suzano, que inaugurou uma forma nova de tocar o pandeiro, de permitir outras possibilidades. O Brasil é um país de mistura, né? De diversidade cultural, de vários ritmos. O pandeiro também é um instrumento de vários ritmos, de diferentes culturas. Procuro misturar as diferentes técnicas que eu vejo, que eu observo e descubro também.